Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão E você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports Alô, alô galera, boa noite E que noite aqui em Milão, daqui a pouquinho a bola rola no Sanseiro Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, para todos os lances A Série A Italiana segue firme, logo logo vai ter bola rolando para você Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir Villani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo A Série A Italiana O Milan está pronto para o jogo escalado Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque Por outro lado, olha só, quem aqui começa o jogo? Fora de casa O time vai jogar no 4-3-2-1, é tipo uma árvore de Natal, Caio Exatamente, se você pegar o esquema, parece muito uma árvore de Natal É um time que joga com uma referência diária Então é fundamental que esses dois homens atrás se aproximem para buscar a tabela Foi limpo na bola O Milan tem espaço para jogar na beira do campo No mano a mano, para fazer Se livra da marcação A máquina Defendeu o goleiro a queimar roupa, o que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani, defesa de puro reflexo Afasta, arrepia o escanteio Sem chance para o marcador, ele vai embora Boa chance para cruzar Intercepta o passe na hora H O Milan vai puxando o ataque Perdeu Matou o ataque Na bola, limpo, desarma Pode partir, tem espaço Parou, parou Volta aqui garotão Onde é que você vai? Impedimento marcado Passa interceptado Boa leitura de jogo Vem, vem Toma a bola Envia a bola Para correr Vai conduzindo com a bola no pé Chega a defesa e retoma Desarme limpo O Milan Vem para o ataque Antecipou muito bem Fez o corte Eles recuperam na pressão a posse de bola Avança, conduz, uma boa Livre, tem espaço, é para cruzar Para trás, bola cruzada Olha só o desempate Arbitragem da pênalti para o Milan E ele ainda sai no lucro Porque não vem cardão O juiz aliviou dessa Mas o lance era claro Pênalti indiscutível Quem sabe o primeiro gol do jogo Partiu Bateu para o gol Com frieza Foi um pênalti batido com muita segurança Bola baixa, no cantinho Ele não sentiu a pressão Ele não sentiu a pressão na hora de bater Gol São dois de vantagem agora no placar E o jogo esquenta mesmo Um gol atrás do outro, Caio A defesa acusou o golpe Vilani não conseguiu se recompor E olha, vem mais pressão por aí Para recomeçar o jogo Dois a zero no placar Conduz a bola para o ataque O ataque vinha com perigo A defesa retoma Quanto à posse de bola Essa partida é toda do Milan O que mostra que o time não tirou o pé Mesmo com a vantagem confortável no placar Merece muito essa vitória até aqui O Milan vai puxando o ataque Passou Levou a melhor Olha a batida Para fora Tiro de meta Barreto Enfiada perigosa Quero ver Enfiou Bola rápida É do goleiro Tava cara a cara E ele fez isso aí Foi uma finalização muito ruim Não deu trabalho nenhum para o goleiro Vai avançando com a bola Chegou para o gol Consegue Para fora O goleiro virou passageiro Só espiou, Caio Ele achou que estava tudo tranquilo E correu risco A bola acabou tirando tinta da trave Faz a pressão Usa o corpo Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Deixaram a lateral aberta para o Milan Pode atacar por ali Em cima da zaga Acabou Intervalo de jogo E o Milan A frente No placar Caio Até aqui vantagem Parcial do Milan Já tem bola rolando No segundo tempo O Milan tem espaço para jogar na beira do campo Jorginho 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 com ela Vão girando a bola de um lado para o outro Como limpador de para-brisa Martínez Martínez Sai a bola Lateral confirmado Contratação confirmada pelo Arsenal Tudo assinado e agora é esperar a estreia dele Que presentaço para a torcida, Vilani Dá o bote E tira a bola Olha isso Olha o gol Pegou Olha o rebote O doblete estava prontinho Na forma Na maquete Pega o goleiro Agora o goleirão Levou a melhor E evitou o segundo gol dele Vai carregando A rapaziada aparece para o jogo Prende a bola Busca a jogada Gol Um segundo no jogo Está bem demais Está com a guarda baixa Leva mais um gol Tem um sinal de reação, Caio Ribeiro Está uma bagunça em campo Eles estão totalmente perdidos Vai pintando o goleado 3 a 0 Faz o desarme Pouba a leitor do lance Corta bem com passe Toma a bola no campo de defesa Já passou de passagem Salve o goleiro Saiu A reposição será em arremesso Tem gente esperando para entrar Sobe a placa Vem a alteração Pode mandar na área Dali Recupera a posse de bola No carrinho É o jogo de ida Das oitavas de final Da UEFA Champions League Ao vivo Em breve Para você Milan Contra o Olympique de Lyon Os dois times vão estar entrando Na fase de mata-mata Da UEFA Champions League Hoje É o jogo de ida Das oitavas de final Vem com uma boa dose De emoção extra Jogo parado Para a substituição Barreto Petanha Atenção Bateu A bola saiu É esse canteio Esse canteio batido Joga limpo Joga sério Afasta dali Arrisca para o gol Gol Para não desistir Tentando encurtar a diferença A finalização Veio no canto Que estava com cobertura Não foi aquela bola cruzada Que dificulta mais a defesa Me parecia uma bola defensável Bola rolando 3 a 1 No placar O Milan tem espaço Para jogar na beira do campo Chegou para o gol Gol Ativinha É do Milan A movimentação para fazer o gol Foi muito boa Estava bem pertinho Mas eu já vi muita gente Errada ali Aí era só tirar do goleiro E correr para o abraço 4 a 1 No placar A bola volta A bola Passe em profundidade A saca bloqueia Na pressão Faz bem o recuo Liga de fundo Liga de fundo Escanteio Jogo parado Substituição E os times vão mexer ao mesmo tempo Bata e manda para a área Para fora a cabeçada Passa Junindo Quase quase Caioba Pegou firme De cabeça Tirou tinta do travessão Martínez Martínez Adli recebe o passe Sim Se golou Entrega a bola De graça Corta a bola ali Deixaram a lateral aberta Para o Milan Pode atacar por ali Valeu a pressão Intercepta no ataque Nossa EA Sports It's in the game Gastando inglês Mais 3 minutos de acréscimo Entrada limpa Recupera Sai pela linha lateral E arremesso Tá aí O apito final Termina o jogo Vitória confirmada Para o Milan 3 pontos na conta 3 pontos na tabela Caioba Bela vitória Com o placar folgado Vilani Sei que é chover no molhado Mas não tem como Não elogiar esse ataque É o melhor da liga Até aqui Jogo após jogo O setor ofensivo deles Tá sempre dando conta Do recado